Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Getsemane, que fica aqui no bairro do Morumbi. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para Rolando Boldrin. Rolando Boldrin, pessoal, ficou muito conhecido pelo seu jeito caipira, simples, humilde e gentil de ser. Ele, que sempre divulgou a música caipira, por onde ele passou, marcou gerações, principalmente a minha, através da sua voz, principalmente quando ele sempre estava presente na TV Cultura. Rolando Boldrin, pessoal, além de ser autor, compositor, era apresentador e também ele já atuou como ator em novelas. Ele marcou muitas gerações e por isso não poderia ficar fora das nossas homenagens. A música brasileira se sente hoje mais triste com a sua partida, mas o seu legado sempre se fará presente na memória e através de gerações e gerações que contarão a sua história e a sua briga para tornar a música caipira, a música brasileira, sempre viva. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Um vídeo simples, mas feito com muito respeito a todos os seus familiares, a todas as pessoas que acompanham a sua história. Eu fui cantador, eu fui cantador, eu fui cantador de caos como agora. Escolhendo a minha cruz para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos dois custos. A poeira do velho estradão, deixei marcas do meu coração. Eita, mundo velho! Olha aí como tem moça! É, moça muito bonita, né? Tem bonitas, tem... O Padmar era um padre, tinha uma característica interessante, que ele era viciado em jogo de baralho, aquele jogo de truco. Seis mil, sapicóia lazareta, reboco de grelha velha, etc. Ele era tão viciado no jogo de carta, que no domingo, para dar a hóstia, né? Comunhão assim, ele falava assim, toma tua, toma tua, toma tua. 85 anos de uma vida fazendo só o que gosta de fazer. Estou aqui, pessoal, já no setor onde ele está sepultado, né? Eu já estive dando uma olhada no jazigo, pessoal. E é o jazigo da família da esposa dele, né? Que ele está sepultado. Então, você vai ver que o sobrenome é de familiares da esposa dele nesse jazigo. Me perdoem a voz um pouco rouca hoje. Mas o importante é a homenagem, né? É aqui, pessoal. Esse é o local onde ele está sepultado. Vocês podem ver, é um local muito bem cuidado, né? Tem flores aqui, ó. Número é 86, né? E aqui tem familiares da sua esposa. O sobrenome Maia. Familiares da sua esposa aqui, né? E a sua esposa que tem o sobrenome Maia, né? Então, está aqui. Ainda não tem a sua placa, mas tenho certeza que em breve terá a sua placa aqui também. Compondo, né? As plaquinhas aqui para que as pessoas que venham visitar possam localizar com mais facilidade o local onde ele está sepultado. O seu nome, pessoal, Rolando Boldrin. Ele nasceu em São Joaquim da Mata, né? No dia 22 de outubro de 1936. E faleceu em São Paulo no dia 9 de novembro de 2022. Ele, como eu falei, pessoal, foi um apresentador, ator, cantor, escritor e compositor brasileiro. E ele, pessoal, faleceu com 86 anos de idade, né? Aos 16 anos, né, pessoal, ele, incentivado pelo pai, foi para a capital paulista, né? De carona em um caminhão. Lá, antes de emplacar na carreira de cantor, foi sapateiro, frentista, carregador e garçom. E também ajudante de farmácia, né? Aos 18 anos, prestou serviço militar no exército, em Quintaúna. Nos anos em que seguiram-se, dedicou-se à atividade musical. Ele morreu, pessoal, em decorrência de insuficiência respiratória e renal, né? Aos 86 anos, o velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o sepultamento, aqui, nesse cemitério muito bonito aqui, que é o Jet Semen. Aqui na capital paulista, né? Seu último trabalho foi o programa Senhor Brasil, da TV Cultura. Apresentado por ele durante 17 anos. Era casado com a produtora Patrícia Maia. Aos 80 anos, o velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aos 80 anos, o velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aos 80 anos, o velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aos 80 anos, o velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para ele, né? Rolando Boldrin, que durante muitos anos encantou várias gerações, muitas pessoas ouvindo a sua voz através do rádio, né? Fica impossível esquecer. Então, essa é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito para ele, para toda a sua família, pela sua história e pelo que ele representa para a cultura brasileira. Então, por isso, ele não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.